Novamente um aplauso para ela, que ela faça a sua apresentação. Eu sou a Unicazais, atuo no ponto de presença da RNP na Bahia, participei do projeto de mentoria da LACNIC Mulheres em TI, com a mentoria da Marcela, e eu vou falar um pouco sobre o estudo realizado para viabilizar a implementação do PEF-SONAR, que é uma ferramenta de monitoramento na rede metropolitana de Salvador. A apresentação seguirá basicamente nessa ordem, onde eu vou falar um pouco sobre o que é a RNP, sobre a rede COMEP, sobre a remessa, o PEF-SONAR, um pouco sobre o estudo de caso realizado, os resultados e, no final, um pouco sobre a continuidade desse projeto. Então, a RNP é a rede nacional de ensino e pesquisa no Brasil. Nessa margem, tínhamos alguns marcos importantes na trajetória da RNP. Foi criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 1992, participou da implantação da primeira rede de internet no Brasil. Em 2000, inaugurou a sua primeira rede, Backbone, com capacidade de 200 megas, beneficiando em torno de 11 mil grupos de pesquisa na época. Em 2002, foi reconhecida pelo governo federal como uma organização social. E, em 2005, dentre os seus vários projetos, surge o programa Rede COMEP, onde a RNP começa a construção das suas próprias redes metropolitanas em fibra ótica. Atualmente, a RNP provê uma conexão segura e de alta capacidade, engloba em seus sistemas universidades, hospitais de ensino, parques e polos tecnológicos e é reconhecida pela sociedade como uma organização social que colabora com o desenvolvimento social e econômico do nosso país, beneficiando em torno de 4 milhões de alunos, professores e pesquisadores brasileiros. Detalhando um pouco mais sobre o programa Rede COMEP, que são as redes comunitárias de educação e pesquisa, nesse mapa é possível verificar as diversas redes COMEPs distribuídas nos estados brasileiros. Essas redes são gerenciadas e conectadas através dos POPs, que são os pontos de presença da RNP em cada estado. E nos interiores são providos os POPs, que são os pontos de conexão que fazem o intermédio entre o interior e os POPs nas capitais. Então, esse programa, ele provê a implementação dessas redes de alta capacidade nessas regiões. nos interiores, beneficiando aulas à distância, laboratórios virtuais, a participação de projetos e pesquisas científicas das instituições. E a alta sustentação desse programa é sustentada, pois as próprias instituições participantes constroem as suas próprias redes em fibra ótica e suas próprias infraestruturas. Demarcado nesse mapa, temos a REMESSA, que é a rede metropolitana de Salvador e é gerenciada pelo POP Bahia. Então, a REMESSA é uma rede ótica de dados com aproximadamente 400 quilômetros de extensão por Salvador. Foi inaugurada em julho de 2009. Atualmente atende cerca de 37 instituições parceiras e tem mais de 100 pontos de conexão. É uma rede de alta velocidade com uma topologia lógica em anel, redundante. Hoje temos conectadas à REMESSA hospitais, universidades públicas e privadas, órgãos federais e estaduais. E a REMESSA também participa de projetos e pesquisas de inovação. Aqui representado, temos a nossa malha ótica atual, distribuída por Salvador. É uma rede que opera há cerca de 15 anos. Ainda está em expansão. Hoje já atendemos algumas cidades próximas à região de Salvador e com projetos para abarcar outras regiões. Em relação ao PEF SONAR, é um kit de ferramentas de medição de rede. É uma ferramenta open source desenvolvida com diversas parcerias, dentre elas a RNP. Possibilita uma variedade de testes e medições aplicáveis a uma rede backbone. Informações sobre requisitos e as diversas opções de instalação podem ser verificadas na documentação no site oficial do PEF SONAR. Os testes possíveis com essa ferramenta são testes de largura de banda, 3C route, GITER, dentre outros, aplicáveis a uma rede backbone. Em relação ao estudo de caso, falando brevemente, foi utilizada a abordagem de máquinas virtualizadas, onde no servidor do POP Bahia fizemos a instalação de um dos pacotes do PEF SONAR, em máquinas distintas, ambas na mesma rede, para que os nós do PEF SONAR pudessem se comunicar, e com isso pudéssemos validar os módulos da ferramenta. Aqui apresentado, temos um teste de latência obtido entre essas duas máquinas instaladas no servidor, onde não foi observado nenhuma perda de pacotes, enquanto a latência foi observada uma perda mínima de 0,19 milissegundos, que denota uma rede de boa qualidade. A ferramenta disponibiliza de uma interface web bastante intuitiva, os testes são facilmente programáveis e os resultados também são obtidos em formas de gráficos e várias outras opções. Em relação à continuidade do projeto, ainda é necessária uma segunda fase de avaliações. Como eu disse, foi feita apenas uma abordagem inicial, um estudo para essa implementação, e dada a extensão da remessa, é necessário avaliar pontos estratégicos, pontos mais sensíveis da rede. E a partir disso, a ideia é que façamos a implementação em microcomputadores, como o Raspberry Pi, em pontos específicos, para que tenhamos não somente um monitoramento dos nossos ativos, mas também uma ferramenta que possibilite testes em tempo real e com isso a mitigação de possíveis problemas seja feita de forma mais rápida, mais precisa, garantindo a qualidade às diversas instituições que estão conectadas hoje à remessa. Em relação à replicabilidade desse estudo, pode ser facilmente replicado em outras redes redes com MAP, a abordagem de máquinas virtualizadas é uma opção de baixo custo e pode não só ser replicada a redes com MAP, como também em outras redes. e também em outras redes. É isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, esse é o meu e-mail, caso alguém queira fazer uma pergunta. E, bueno, pois agradecemos a nossa... Muito bem, agradecemos a nossa expositora, alguma pergunta para ela, não percam a oportunidade. Vamos, uma, dô-lhe uma, dô-lhe duas, dô-lhe três, dô-lhe quatro. Não há perguntas para a nossa oradora. De qualquer maneira, um aplauso para ela. Muito de agradecer a LACNIC pelo convite. Estar aqui é uma experiência maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode dizer que agradecemos. Esperamos que... ... 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